O que é a professora Adelaide Alves Dias, coordenadora do programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania e Políticas Públicas da Universidade Federal da Paraíba. Ela é mestre em Psicologia Social pela instituição e doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Faz parte do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos e da Comissão de Direitos Humanos da UFBB. É pesquisadora associada do Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade e da Cátedra Municipal de Profissionalização Docente. Bom dia, professora Adelaide. Eu sou o Anderson Santana. Muito obrigado por aceitar o convite para participar deste coloquio sobre fundamentos dos direitos humanos. Com a chegada de Michel Temer ao poder, uma série de mudanças nas políticas públicas estão sendo implementadas no país. Algumas apontam para o desmantelamento da educação para os direitos humanos. Professora Adelaide, a senhora também tem essa percepção? Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os alunos, o professor Carmelo. Quero inicialmente parabenizar a todos vocês pela iniciativa da realização deste coloquio, que a gente reputa como importantíssimo para a área da educação em direitos humanos. Então, dito isso, inicialmente, quero falar da minha satisfação de estar aqui com vocês e dizer que estamos à disposição de vocês para que a gente possa dialogar sobre essa temática. Voltando à pergunta que você me faz, Anderson, eu gostaria inicialmente de dizer que Michel Temer não chegou ao poder. Michel Temer usurpou o poder. Ele não chegou nos moldes que a democracia nos coloca através de eleição, mas sim através de um golpe. Então, é importante a gente balizar primeiro, fazer primeiro essa observação. Porque ela é importantíssima para desencadear toda a análise que a gente vai poder fazer agora. Vejam, as políticas públicas, em especial as políticas sociais, da área de educação, saúde, assistência e segurança, que são as políticas sociais mais importantes que nós temos no país, elas estavam vindo em um crescente de avanços que, evidentemente, a sociedade brasileira estava sentindo esse crescente desse avanço. e elas foram interrompidas de forma brusca com essa chegada, digamos assim, do Michel Temer ao poder. O que significa que a percepção que nós temos, nós, dos direitos humanos, é que, de fato, nós vamos ter, nós estamos tendo e nós teremos ainda um pouco mais para frente, de um retrocesso bastante significativo nas políticas sociais, em especial nas áreas de direitos humanos. Então, veja bem, uma das primeiras ações do golpista, quando ele usurpa o poder, é exatamente acabar com a Secretaria de Direitos Humanos. que ele acaba, depois tem toda uma resistência, ele volta um pouquinho, e da, hoje, nós temos a Secretaria de Direitos Humanos completamente desmobilizada do ponto de vista de recursos, de funcionários e de ações. Então, é quase como uma Secretaria figurativa, porque já não tem mais os financiamentos, já não tem mais os anitais, já não tem mais os programas que haviam. Isso junto, inclusive, do ponto de vista da educação, que eram, na educação de direitos humanos, que também tinham, estou na discussão, na secretaria chamada Secadim, que também foi outra secretaria que foi desmatelada. Então, houve todo um reordenamento das políticas sociais, em especial na área de direitos humanos, na perspectiva de fazer com que esses avanços que nós havíamos conquistado, na área da diversidade, na área da educação das pessoas negras, das pessoas indígenas, das quilombolas, dos povos tradicionais, dos povos de campo, toda essa política educacional que se construiu em torno da valorização e do protagonismo desses grupos sociais invisibilizados ao longo da nossa história, elas estão sendo paulatinamente desmontadas. E a última delas veio justamente com a proposta de Menda Constitucional das 4x7, que fez a reforma do ensino médio, que retirou da nossa juventude a possibilidade de construir um pensamento crítico sobre os problemas da realidade social brasileira, na medida em que retira do currículo a obrigatoriedade de disciplinas, como História, Geografia, Filosofia, e coloca apenas como obrigatórias as matérias de matemática, língua portuguesa e língua inglesa. As demais vão depender do sistema educacional. Se o sistema educacional, a rede quiser colocá-las, ela vai colocar. Ou, uma coisa muito esquisita, que depende da opção do aluno de fazer essa disciplina, como se o conhecimento fosse uma coisa opcional. O conhecimento básico da educação, nós estamos falando de educação básica, nós não estamos falando de outro tipo de educação, você pode fazer opções pelas áreas que você quiser. Estou falando de educação básica, que é o acesso ao conhecimento universal. Então, é uma falácia essa ideia da opção.